O objetivo da coletiva de imprensa foi prestar contas sobre a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. O secretário de Finanças de Pato Branco destacou a redução do déficit da Pato Preve. Com a situação mais positiva, o município reduziu o repasse anual para o fundo municipal. As duas informações que a gente está prestando conta para a sociedade é a redução da dívida atuarial em torno de R$ 35 milhões e principalmente mostrando o equilíbrio da gestão no gerenciamento desses recursos. Ao mesmo tempo, ao equilíbrio, ao investimento bem correto desses valores, também repassaram uma redução do repasse do município para o 2024, chegando a R$ 4,5 milhões. O que isso reflete? Para que nós estamos trazendo essa informação para a sociedade? A Pato Preve possui um patrimônio de R$ 120 milhões, sendo 95% desse valor aplicado no banco. Os rendimentos mensais provenientes desse investimento permitem o pagamento dos servidores inativos, aposentados e pensionistas, além de fortalecer a instituição. O diretor do Instituto mencionou quatro motivos que contribuíram para alcançar esses resultados. Um dos motivos que a gente pode apontar como principal foi a migração de vários servidores, vinculados à Pato Preve, para o regime complementar da Previdência. Isso implicou diretamente na redução do déficit atuarial. Teve outros eventos que foram, por exemplo, a admissão, que a Prefeitura contratou 187 novos servidores, aumentou a nossa base da arrecadação, teve o ingresso do pessoal mais jovem, que vão poder contribuir mais tempo para poder obter esses benefícios. Também um dos pontos que eu considero principal foi o aumento patrimonial. De um ano de 2021 para 2022, houve um aumento na casa de 32% no nosso patrimônio, que aumentou em 23 milhões de reais o nosso patrimônio. Esses são os fatores que interferiram diretamente nessa redução, nos aportes que o município vai ter que fazer aí na casa de 4,5 milhões para o ano de 2024. Criada em 2018, a Pato Preve atualmente conta com 208 segurados, incluindo 176 aposentados e 32 pensionistas. O diretor do Instituto destaca a missão da instituição e seu compromisso em garantir a previdência dos servidores municipais. A principal missão que eu considero, assim como o gestor, que nem eu falei, é o equilíbrio financeiro. O que é importante? Quando a gente assume um compromisso perante o servidor, perante a sociedade, que o servidor, quando ele for inativado pelo Instituto de Previdência, a gente vai ter dinheiro para honrar todos os compromissos. Isso não é uma conta de médio prazo, é uma conta de curto, médio e longo prazo. Significa o quê? Que a gente sempre tem que estar preocupado em arrecadar o suficiente para poder honrar os compromissos ao longo do tempo.